Foi quando começou a anoitecer, e do nada apareceu algum cara, começou a atirar em mim Eu tentei acertar ele, mas não estava surtindo efeito, eu tive que fugir Até que eu comecei a lutar contra várias criaturas, e esse bandido estava vindo até mim Ele pereceu logo no início da infecção, quando tudo começou Ele estava na linha de frente, lutando contra tudo isso A principal coisa que estava acontecendo, é que a comida que a gente tinha estocado, já não era mais o suficiente E eu fui falar para a Angela, que era a ex-mulher do meu irmão Pois, eu precisaria ir para a cidade Foi quando finalmente encontrei a Angela, e perguntei para ela o que estava acontecendo Ela falou que estava muito triste ainda, porque Marcos tinha deixado de existir há muito tempo Eu avisei para ela, que ia cair fora daqui, pois, eu precisava agora, explorar esse mundo, e encontrar comida para nós dois Então eu tive que ir para casa, para pegar o nosso equipamento para sair daqui Eu aproveitei também para pegar uma craft table que estava jogada, pois, em algum momento ou outro, seria útil para a gente Antes da gente fazer qualquer coisa, eu fui ver se a gente tinha um pouco de combustível nessa máquina Mas não, a gente estava zerado, zero, zero combustível E por isso que eu tinha que entrar aqui dentro, e a gente teria que ir a pé Quando finalmente cheguei dentro da casa, comecei a ver os baús, realmente, a nossa comida tinha acabado A única coisa que eu precisava agora, era pegar o nosso equipamento Pois, esse equipamento que a gente pegaria agora, ia me ajudar muito Antes de sair, comecei a trocar e recarregar cada um dos nossos equipamentos de combate E agora, eu e Thomas, ia começar a explorar esse mundo Era a melhor coisa que a gente poderia fazer agora Peguei tudo que a gente precisava, peguei comida, água e alimento Já que a comida estava acabando, a única comida que eu tinha nesse exato momento, era a comida de cachorro Então eu comecei a andar nessa floresta, para poder tentar encontrar a cidade Já que a gente só tinha comida de cachorro Foi quando eu decidi falar com Angela, e também dar um adeus para Marcos Eu decidi cair fora, e fui falar com Angela, que eu já estava indo Quando finalmente eu entrei dentro da torre, eu encontrei Angela Angela me disse que era para tomar muito cuidado, pois na cidade era muito mais perigoso do que aqui Eu agradeci ela, e decidi ir para a cidade, coletar nossos recursos para sobreviver em um apocalipse zumbi E foi assim que depois de muito tempo, eu acabei encontrando essa torre Torre de vigilância parecia uma área de observação, eu não sabia para que ela servia A única coisa que eu precisava agora, era conseguir entrar, pois já estava anoitecendo E aqui estava muito, mas muito próximo da cidade Eu decidi entrar, e tentar pegar também um pouco de lã Depois que eu peguei algumas lãs e algumas madeiras Eu percebi que tinha uma libélula aqui dentro, e decidi simplesmente pegar essa lã que estava bem aqui Pois eu só tinha duas lãs diferentes aqui, e não tinha outras variantes Peguei toda a madeira, e aí que eu percebi que estava anoitecendo E quando eu saí lá fora para ver como estava, realmente eu estava do lado da cidade Mas eu não estava vendo nenhum zumbi por aqui, nenhum infectado à vista Eu decidi craftar o mais rápido possível minha craft table Peguei a nossa madeira, que estava faltando As três para fazer a nossa cama, e craftei uma cama para poder passar essa noite Até que de repente, eu comecei a ouvir alguns passos do lado de fora Eu não sabia o que era, mas eu já sabia que são muitas criaturas que estavam vindo para cá Já que, de pouquinho em pouquinho, eles estavam vindo Eu tentei dormir, mas eu não conseguia Então, eu fechei essa parte aqui, apenas para poder tentar dormir E finalmente, eu consegui Pois quando finalmente amanheceu Eu percebi que já tinha um monte de criaturas aqui Foi quando eu tive que começar a lutar contra algumas dessas criaturas Nosso equipamento não estava surtindo muito efeito E eu não podia parar Então eu decidi continuar caminhando Até que eu vi mais um desses zumbis se aproximando de mim E a única coisa que eu podia fazer Era confrontá-lo De igual Mas comida para o meu cachorro, pelo menos eu ia ter Dessa vez sim Pois a carne de zumbi Era uma comida muito barata E a gente conseguiria pegar em qualquer lugar Foi quando finalmente eu avistei o posto de gasolina Lá talvez teria a gasolina e o combustível que eu precisava Foi quando eu acabei chegando aqui Aqui tinha muitas coisas diferentes Mas... Eu não sabia se teria combustível E eu acabei encontrando uma televisão que estava passando alguma informação Mas eu não sabia o que era Pois eu precisava agora de combustível Muito combustível Foi quando eu decidi entrar dentro do estabelecimento E vi que ele tinha um corre de combustível aqui Eu tentei pegar o mais rápido possível Mas eu não podia deixar a comida para trás Foi aí que eu percebi que tinha algumas geladeiras aí Nessa geladeira tinha muito recurso simples Principalmente maçãs dourada Eu peguei todo o pão Toda a comida que aqui tinha Pois... Seria a melhor comida que a gente ia ter Até esse exato momento E talvez até mesmo por semanas Eu decidi pegar então um pouco do combustível Depois que eu peguei a comida Começou a encher de pouquinho Até que eu consegui coletar tudo Até que eu percebi que tinha um encanamento por baixo Talvez seriam as máquinas que transformam em combustível Isso seria muito útil no futuro Então eu decidi vazar daqui E explorar mais um pouco esse mundo Atrás de comida e recursos que possam me ajudar A única coisa que eu sabia Que tinha uma base militar bem aqui E eu fui ver se a gente encontrava algum recurso Mas... Aqui não tinha nada de importante Então eu comecei a verificar cada uma das casas Para ver o que a gente encontrava aqui Não tinha nada E como aqui eu não estava encontrando nada Decidi explorar um pouco mais A vizinhança Atrás de algum recurso Que poderia me ajudar nesse exato momento Mas... A única coisa que eu encontrei aqui Foi alguns baús Que tinha muita maçã Maçã, algumas flechas Mas nada tão importante Como comida básica Eu sei que ouvi algum barulho de zumbi E comecei a ficar com um pouco de medo Verifiquei a área Achei algumas maçãs Batatas Mas nada tão relevante Até que eu decidi Dar uma olhada Numa outra região Que parecia que estava mais íntegra Do que a que a gente encontrava agora A casa que eu acabei encontrando Lá dentro tinha muita Mas muita comida Isso me ajudaria Tipo Durante semanas Era comida para semanas E eu poderia ficar de boa E suave Sem precisar voltar para essa cidade Então Eu decidi dar uma olhada no quarto Para ver o que aqui tinha Não tinha nada Apenas um machado Com o mesmo dano De um machado de ferro Nada tão equivalente E um livro Nesse livro Quando eu abri Ele falava algumas informações Tipo A quantidade de pessoas Que deixou de existir Objetivos E várias outras coisas Eu não sabia Para que servia esse livro Pois Meu inglês não era bom Até que finalmente Eu encontrei o item Que eu queria O bugerame Podia quebrar qualquer bloco E trazer de volta Para mim Foi quando eu finalmente Avistei um sobrevivente E o nosso primeiro sobrevivente Ainda estava aqui Eu decidi apertar a campainha Para ver se ele me atendia Mas como ele não me atendeu Eu decidi quebrar Essa estrutura E passar por aqui Já que É a melhor coisa Que a gente fazeria agora Comecei a perguntar para ele Como ele chegou aqui Ele falou que ficou preso Depois que o combustível dele acabou Ele falou que o carro dele Estava perto de uma área de plantio Eu decidi cair fora daqui E tentar encontrar Esse carrinho dele Foi quando começou a anoitecer E do nada apareceu Algum cara Começou a atirar em mim Eu tentei acertar ele Mas Não estava surtindo efeito Eu tive que fugir Até que eu comecei a lutar Contra várias criaturas E esse bandido Estava vindo até mim Foi quando o arquiteto Tem uma armadilha E com apenas um disparo Derrubei os dois Depois que eu eliminei Aquelas duas criaturas O bandido Eu peguei o equipamento dele Eu peguei mais uma nova doze Vários zumbis Começaram a ser atraídos Para essa área Eu não sabia o porquê Foi quando eu tentei dormir Para fazer eles desaparecerem Quando finalmente amanheceu Eu decidi dar uma olhada aqui fora E aqui estava cheio de criaturas Esses zumbis São muitos zumbis Comecei a eliminar Um de cada vez Já que estava difícil demais E eles começaram a me cercar De um por um Me cercando por todos os ângulos Eu comecei a atrair um monte deles Eu comecei a sofrer algum dano Mas isso não estava resultando Em quase nada Eu precisava eliminar Essas criaturas aqui E agora Então com o último ataque Destruí essa criatura aqui E era o último zumbi Que tinha nessa região Eu sei que eu precisava Continuar explorando Esse mundo Eu agora precisava Encontrar aquele carro Que aquele sobrevivente falou Pois Talvez Talvez Seja um minicard Que pode me ajudar muito A explorar esse mundo Foi quando finalmente Eu decidi dar uma olhada Nessa área aqui Que parecia uma minifazenda Até que eu finalmente encontrei Então eu peguei o combustível E comecei a colocar Dentro desse transporte aqui Já que o nosso lobo Tinha sido atacado Por outra criatura Mas Agora eu podia pilotar E começar a explorar Um pouco mais Essas áreas Então agora Eu podia vazar daqui Então eu comecei a explorar Um pouco mais esse mundo Até achei uma nova área aqui Então eu decidi Dar uma olhada aqui dentro Na hora que eu entrei Aqui dentro Acabei encontrando Alguns soldados E esses soldados Me disseram que As cidades do mundo Caíram por culpa desse vírus Eu decidi dar uma explorada aqui E ver mais O que eu podia fazer Já que só tinha esses dois Aqui Foi quando eu acabei Encontrando esse restaurante Eu comecei a encontrar Um monte de comida Que com certeza Me ajudar na minha sobrevivência Já que a gente Já tinha estoque Pra pelo menos Três semanas De alimento Então eu comecei A pegar tudo Que a gente podia Pois o espaço Pois O espaço Do nosso inventário Era Eu comecei a pegar Toda a comida Que a gente podia Aqui Até Que isso aconteceu Quando a gente Chegou lá embaixo Começamos a lutar Contra essas criaturas Eles vieram Em cima de mim Eu sei que Eu não estava forte Eu não estava preparado Pra isso Eu recarreguei Todo o nosso equipamento E a nossa munição De 12 Já tinha acabado Só tinha mais Um pente Com 13 Então eu comecei A disparar aqui A tentar eliminar Essas criaturas Mas minha pistola Era muito fraca Não surtia muito efeito Então Eu decidi Vazar daqui O mais rápido possível Quando finalmente Consegui sair Eu só podia agradecer Pela comida E vazar daqui Já que aqui Não teria mais nada Pra gente Foi quando eu peguei O meu minicard E decidi dar uma olhada Bem aqui Quando finalmente Eu cheguei aqui Eu comecei a explorar Um pouco mais essa área Atrás de recursos Tinha vários spawners Mas aqui não tinha Nada que a gente precisava Foi quando eu comecei A explorar mais um pouco Acabei encontrando Mais algumas comidas Mas nada tão relevante Até que um zumbi Spawnou aqui do meu lado Eu tive que atacar E começar uma luta Enquanto eu tentava fugir Foi quando eu fui cercado Por alguns zumbis E a única coisa Que eu podia fazer Era lutar Foi quando eu peguei Meu veículo E tive que sair daqui O mais rápido possível Já que acabou de anoitecer E eu estava cercado Eu comecei a pilotar Igual um louco Pois eu não sabia Onde ficava a minha casa Eu comecei a perceber Que eu estava começando A ficar cercado Por essas criaturas E eu precisava sair daqui Pois Talvez Eu poderia deixar De existir aqui Foi aí que eu acabei Perdendo o controle E me joguei Direto Na água Assim Eu perdi o meu veículo Não dava pra ficar aqui Já que os zumbis Iam começar a vir pra cá E eu precisava sair daqui O mais rápido possível Eu fiquei preso Em uma área de lama E precisava sair correndo Então eu decidi sair correndo Até tentar chegar em casa Mas A nossa situação Não estava fácil Eu precisava sair daqui Foi quando Eu não podia parar De forma alguma E eles não paravam De vir Foi quando finalmente Avistei aquela torre Naquela torre Eu poderia Me salvar Já que a Angela Estava lá Foi aí que eu cheguei em casa E do nada Um monte de zumbi Começou a sair De cima da casa Eu corri pra dentro Mais rápido que eu pude E eles não paravam De aparecer Assim que meu lobo Lutou Bravamente Mas pereceu também E agora Eu não tinha mais nada Depois que finalmente Amanheceu Eu precisava levar Aquelas hordas Colossais De zumbis Pra longe De casa E eu precisava Muito ainda Falar com Angela Pois Ela não defendeu Essa área Isso era muito Suspeito Então eu comecei A tentar atrair Todos os zumbis Que estavam aqui Próximo da casa Pra uma área Onde eles não poderiam Causar dor de cabeça Pra mim Foi quando eu decidi Atrair todos eles Pra essa área Onde parecia que tinha Um grande lago Então eles começaram A vir até mim Sem problema nenhum Então a gente Tinha se livrado Já dos zumbis Pois eles ficavam Muito Mas muito lentos Na água Depois que eu trouxe Todos os zumbis Pra essa área Aqui de água Eu decidi retornar Pra nossa casa Pois Eles agora Iam ficar presos Ali E eu poderia Ir falar com a Angela Mas isso A gente só vai ver No próximo episódio De Apocalipse Zumbi Não se esqueça De deixar o like